Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuá Suébis. Estamos aqui na Lona Cultural, neste sabadão gostoso. Aqui está acontecendo hoje o Hashtag Coméia na Lona, que é em prol da conscientização da necessidade do autoexame do câncer de mama. Como a coordenadora Thais está ocupada no momento, com a palestra bem bacana ali, nós vamos falar com a Mari Lísia, que é ajudante da Thais, né? Isso, isso. Essa palestra que está tendo ali agora, no caso, é sobre a conscientização do câncer de mama. Sim, nós colocamos uma pessoa que teve uma experiência positiva sobre o câncer, para mostrar às pessoas a importância do autoexame, para as mulheres se tocarem e não deixar que as coisas cresçam, que o câncer cresça nela. Nós estamos aqui hoje passando o tempo todo isso para as mulheres. Começou de manhã, tivemos muitas ações sociais. Quais, assim, os profissionais que tivemos aqui hoje? Nós tivemos cabeleireiro, maquiador, tivemos pessoas fazendo limpeza de pele, dermatologistas, tivemos fotografia, tivemos desfile, e também tivemos doação de roupa, tivemos também, tivemos exame de vista, tivemos várias situações muito legais. Sobe que teve até caminhada, né? Teve, teve caminhada, teve zumba, teve street dance, teve roda de conversa, muita coisa, dada tudo com o coração pelas nossas abelhas. Isso aí, gente, a colmeia é um grupo de mulheres, que uma ajuda a outra, né? Então, você ainda pode vir para cá. Até que horas que vai? Chama a galera. É, pessoal, está terminando, vai até às 18 horas. Às 18 horas a gente termina. Mas dá tempo, ainda é 4h20, hein? É, dá sim, ainda temos um café gostoso, que a Prefeitura de Maricá ofereceu para a colmeia, e é só vir para cá correndo que ainda dá. Tá bom? Vem sim, vem, vem. Foi importante também lembrar que o autoexame não é só em outubro, é todos os dias, né, Marilisa? Todos os dias. Mulheres, se toquem. Importante, muito importante o autoexame. Ele pode detectar no comecinho, e aí você não sofrer com isso depois. Então, se toque, mulher. Mulheres da colmeia, e mulheres que não são da colmeia, se toquem principalmente e vêm para a colmeia também. Tá bom? Isso aí, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês, tá? Aqui da Alana Cultural de Itaipuçu, Vera Lúcia da TV Itaipuçu, Imagem de Beto Vide.